Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carla, junto com a Érica e com a Gabriela, a gente é responsável pelo projeto Pré-Integração no Brasil, do Instituto Goethe. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo interesse, a gente fica superfeliz. E eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, para não tomar tempo do principal aqui. Vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto Pré-Integração no Brasil e depois vou apresentar nossa convidada, a Valéria Schettini, que é brasileira, está morando e trabalhando na Alemanha e vai contar um pouco para a gente de como foi a trajetória dela até ir para a Alemanha, como é o dia a dia, quais são os desafios. Enfim, vocês podem interagir tanto através do chat e no final também a gente abre possibilidade para pergunta direta, não tem problema, mas a qualquer momento no chat. Eu vou pedir também, por gentileza, para vocês manterem microfone e câmera fechados para a gente sobrecarregar a rede aqui e aí a hora que for falar, eventualmente, a gente abre. O projeto Pré-Integração, o que é Pré-Integração? Na verdade, é um conceito também novo para a gente, para a gente no Brasil. Esse projeto já roda em vários países do mundo, executado pelo Goethe e subsidiado por um fundo da União Europeia, o Fundo para o Asilo, Migração e Integração, chama AMIF, e a ideia é oferecer uma orientação qualificada para as pessoas que já tomaram a decisão de se mudar para a Alemanha, por razões pessoais ou profissionais. Então, a gente fica à disposição, vocês podem nos procurar através de... a gente oferece aconselhamentos online, eventos como esses aqui, a gente tem uma série na qual a gente faz entrevistas com brasileiros e brasileiras que estão na Alemanha, trabalhando lá e de diversas áreas. E a gente também tem uma outra série de eventos informativos, né? A gente discute, coloca um tema mais técnico e tal para discussão, convida alguém para falar. O próximo evento informativo da nossa série vai ser um evento com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Eles vão apresentar dois programas que eles executam. Um que chama Pro Recognition, que fala do reconhecimento de diplomas na Alemanha, e o outro que chama Hand in Hand for International Talent, que a ideia é recrutar pessoas profissionais das áreas técnicas para trabalhar na Alemanha. E as pessoas recrutadas por esse programa, elas recebem como que uma bolsa, né? Elas têm um curso de alemão pago aqui no Brasil, todo o processo de preparação delas para elas poderem se candidatar para uma vaga de trabalho na Alemanha. Se não me engano, tem uma pessoa aqui que é desse programa, não é? Eu lembro do nome. Então, é, você, né? Saí. Oi, Carla, boa tarde. Sim, sou eu. Boa tarde. Ah, que legal. Legal, você pode nos contar depois um pouco. Claro. Então, assim, esse projeto, o pré-integração, oferece essa orientação qualificada. Muito importante reforçar que todas as ofertas do projeto são gratuitas, né? A gente não cobra para fazer nada. e a gente fica à disposição durante e depois desse evento, principalmente, se vocês quiserem agendar uma conversa individual, a gente marca, a gente vai colocar o link no chat e vocês podem agendar um aconselhamento individual. Agora vamos aqui para o tema principal, a Valéria. Valéria, de novo, agradeço pela sua participação. e a Valéria foi para a Alemanha, agora ela vai poder contar direitinho como é que foi o processo dela, mas ela está desde agosto, né, Valéria, do ano passado? Agosto. E conta para a gente um pouco como é que foi, como é que surgiu a Alemanha na sua vida. Você tem ascendência alemã ou não? Não, não. Ascendência italiana. É. Bom, primeiramente, Carla, eu que quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui. E, assim, quanto ao fato de eu estar na Alemanha, eu sou enfermeira. Eu me formei em 2002 como enfermeira e trabalhei muito tempo em hospital. Eu era enfermeira da unidade cirúrgica. Trabalhei 12 anos e pouquinho no hospital e, ao mesmo tempo, eu dava aula no curso técnico em enfermagem. E, assim, sempre que eu trabalhava, eu não tinha a intenção de me aposentar fazendo a mesma coisa. Eu queria algo mais, eu queria conhecer a enfermagem de uma outra maneira, eu queria experimentar um pouco mais da enfermagem. Não sabia exatamente como, mas eu não me via trabalhando no mesmo emprego a vida inteira. Aí teve uma vez que eu fui para um congresso em São Paulo, pelo lugar que eu trabalhava, representando o lugar que eu trabalhava, e eu ganhei um panfleto nesse congresso. E o panfleto era sobre emprego na Alemanha. Se quem se interessasse trabalhar na Alemanha para enviar um e-mail para o lugar lá. E aí poderia surgir a chance de ter uma vaga num hospital na Alemanha. Aí eu pensei, por que não, né? E eu tenho amigos que moram na Alemanha. Inclusive, uma das minhas amigas é enfermeira aqui na Alemanha. Eu sempre ouvi falar muito bem, ela é muito satisfeita aqui, ela gosta do que ela faz aqui. E eu achei interessante me inscrever nesse processo seletivo. Esse processo seletivo foi realizado pela Bundesagintur für Arbeit, que é a Agência Federal de Emprego da Alemanha. E mandei meu emprego, mandei um e-mail para onde estava recrutando. E depois de mais ou menos dois meses, eu recebi um retorno positivo, pedindo alguns documentos, pedindo currículo, cópia do diploma, porque eu passei na primeira fase. Fui chamada, fui aceita na primeira fase do processo. Aí minha experiência aumentou um pouquinho mais, né? Bom, mandei todos os documentos e depois de mais ou menos dois meses também, fui chamada para uma entrevista em São Paulo. Minha cidade é São Carlos, não sei se todo mundo conhece, é uma cidade no interior de São Paulo. Então eu fui fazer a entrevista, né? A entrevista foi feita por empregadores da Alemanha mesmo. Eu tinha dois hospitais que estavam oferecendo vagas, um aqui na cidade que eu estou, de Strauss, e um outro hospital numa outra parte da Alemanha, Pulsnitz. E a entrevista foi feita em português, não foi feita em alemão, porque tinha uma intérprete, uma funcionária da Bundesagenturarbeit que fazia a tradução, né? A gente falava em português, o empregador em alemão, e essa pessoa fazia a tradução para ambos. Então, a princípio foi isso. Aí deu certo, a entrevista, na entrevista deu tudo certo, e eu consegui uma vaga aqui na Alemanha. Então o seu processo foi, você recebeu um pacleto, viu, mandou primeiro um e-mail, e depois eles responderam, pedindo uma documentação, comprovação de informação, e já foi a entrevista. Quer dizer, foi relativamente simples o processo, né? Foi, foi simples. Durou mais ou menos uns quatro meses, mas foi simples. Não teve tanta dificuldade. E depois que você foi aprovada nessa entrevista, quais foram os outros passos, Valéria? Bom, aí, a partir do momento que eu fui aprovada, não só eu, como mais 40 pessoas, de todo o Brasil, mais 39 pessoas, 40 comigo. E, para a empresa que eu estou, né? Para outra empresa, eu não sei exatamente quantas foram as chamadas. Provavelmente 40 também. Então, depois da aprovação, a empresa ofereceu um curso de alemão, em São Paulo, no Gürtensstuhl, e a gente teria que fazer do A1 ao B2, do nível A1 ao nível B2, incluindo as provas de proficiência, para depois poder vir para a Alemanha, né? Tinha que atingir o nível B2 para poder vir para a Alemanha, para depois aqui tentar o reconhecimento do diploma. O curso seria integral, das nove da manhã às cinco da tarde, então, por isso, não dava para ter um emprego enquanto fazia o curso. Quem tinha emprego, teve que abrir mão do emprego e assumir esse compromisso de estudar alemão para poder ter um nível adequado de alemão para vir para a Alemanha, né? Para poder se comunicar aqui, também para conseguir participar do processo de reconhecimento do diploma, que é exigido o nível B2. Então, nesse período, que na verdade foi do final de outubro até o meio de maio, foi oferecida uma bolsa de estudos pelo empregador no valor de 400 euros, que é como uma ajuda de custo, né? Convertendo para reais, geralmente não dá o valor de um salário de um enfermeiro que trabalha em São Paulo ou em geral no Brasil, né? Mas é uma ajuda de custo para poder se manter enquanto estudo alemão. Então, foi isso que aconteceu até maio. E o curso foi pago também pelo empregador, né? O curso foi completamente pago pelo empregador. A gente não pagou absolutamente nada do curso. Foi inteiro pago por eles. E o curso, a bolsa de estudos... Na verdade, todo o processo foi pago pela empresa, né? A passagem do Brasil para a Alemanha, a tradução dos documentos, pelo menos nesse processo que eu participei. Eu sei de processos que são outras empresas, eu não posso falar pelas outras empresas, mas eu sei que tem processos e que o candidato tem que disponibilizar uma verba, tem que pagar algumas coisas do próprio bolso, mas nesse que eu participei, não. A única coisa que eu paguei até hoje foi no consulado, que foi o visto. Mas o restante, não. O restante foi todos os documentos, todas as traduções de documentos, passagem aérea, curso de alemão, tudo foi pago pela empresa mesmo. A gente sempre, nas nossas conversas, nos aconselhamentos oferecidos pelo projeto, a gente sempre orienta também as pessoas a tomarem cuidado, né? Nessa busca, porque... E sempre a gente procura orientar sobre os canais oficiais, né? Porque acaba que você tem esse respaldo, essa segurança de que, né? Você está coberta de uma eventualidade, numa situação um pouco escusa, né? E, infelizmente, a gente sabe que isso existe, que as pessoas, né, querendo, né, atingir isso e buscar, às vezes elas ficam numa situação vulnerável. Então, a gente sempre orienta, realmente, para tomar cuidado, para procurar os canais corretos, e pode procurar a gente, a gente sempre também passa essas informações corretamente para vocês. mas isso é bastante importante. E que bom que o seu processo, então, foi sem percalços nesse sentido, né, Valéria? É, isso que você falou é bem importante mesmo, porque muitas vezes a pessoa acaba se frustrando, né, no meio do processo, tendo o estresse de tudo, dessa mudança de vida, de ter que abrir mão do emprego, e, de repente, acaba vendo que não era o que esperava, acaba tendo surpresas desagradáveis, né? Então, por isso, é importante mesmo pesquisar, saber direitinho como funciona, se for chamado para uma entrevista, fazer todas as perguntas possíveis, sem ter medo de perguntar, tirar dúvida quanto é salário, quanto férias, quanto família, tudo que vier na cabeça, porque depois que aceitar a vaga, aí já não tem mais como voltar atrás, né? É, tem como desistir, mas aí não é o que a pessoa esperava, né, é uma frustração. Claro, e é bastante coisa em jogo também, né, porque você abre mão do seu trabalho e tudo mais. É tudo em jogo, né? É o país, é a família, é o trabalho, é a sanidade mental, é tudo, né? É, é muita coisa em jogo, é verdade. E me diga uma coisa, Valéria, você, então, não tinha nenhum conhecimento prévio de alemão? Não. Foi tudo nesse curso? Não tinha nada, foi tudo no curso, tudo que eu, toda a base de alemão que eu tive para chegar aqui na Alemanha foi no curso que eu fiz aí em São Paulo. Não sabia nada antes, não. E aí, na conversa que a gente teve, você mencionou, por conta da pandemia, teve que, não deu para seguir até o fim, é isso? O empregador optou por levar o grupo para a Alemanha? É, porque o combinado era o seguinte, quando a gente assinou o contrato, o combinado era que a gente faria o B2 até maio, né? Até o meio de maio, incluindo as provas de proficiência, então, todos teriam que passar no B2 para poder vir para a Alemanha, porque, como eu disse, o reconhecimento do diploma só é possível para quem tem o nível B2, só é possível ser enfermeiro aqui na Alemanha com o B2 e o reconhecimento do diploma em mãos. Sim. Aí veio a pandemia, ficou tudo bagunçado, né? Todos os planos foram mudados e a gente não conseguiu vir em maio para cá porque nós não conseguimos fazer a prova de proficiência do B2 por causa da pandemia, as escolas estavam fechadas e não teve como fazer a prova de proficiência. Então, o que a empresa optou foi o seguinte, as pessoas que já tinham o B1, algum nível de B1, né? Porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas a prova de proficiência do B1, em alemão, ela é modular. Então, são quatro módulos, né? Leitura, ouvir, escrever e falar. Falar. E, passando em um... Nesse processo, quem passou em um dos módulos do B1, pelo menos, pôde vir para a Alemanha. Ou quem passou em um ou mais de um pôde vir para a Alemanha. E quem não tinha passado em nenhum módulo do B1, infelizmente, não veio. Então, no total, foram 20 pessoas dessa empresa que eu participei do processo, que vieram para a Alemanha. Eu e mais 19. E aí, a gente acabou vindo só em agosto. Porque até planejar tudo, até ver como ficaria tudo após as modificações. Então, demorou um pouquinho mais, uns três meses. A gente acabou vindo no meio de agosto, dia 15 de agosto. E aí, vocês chegaram aí, como é que foi? E qual foi o passo a passo que aconteceu com o grupo? É, assim que chegou aqui, a gente não começou a trabalhar de início, né? Primeiramente, a gente fez mais um curso online do nível B2, para a gente retomar o que já tinha sido estudado, que a gente ficou um tempo parado. Então, nós recebemos mais um curso online, mas aí, numa escola aqui da Alemanha, também foi pago pela empresa. E nesse, a gente ficou, a princípio, 15 dias em quarentena também, sem poder sair de casa, nada, só tendo aula online. E depois que a gente pôde sair da quarentena, uma pessoa da empresa apresentou a cidade, os lugares importantes, os lugares de lazer, o que a gente podia fazer aqui, onde eram os lugares mais importantes, caso a gente precisasse de alguma coisa. A gente tem uma pessoa aqui, agora não mais, né? Porque cada um já está um pouquinho mais independente, mas quando a gente chegou, tinha uma pessoa responsável por nós, que é uma brasileira que trabalha nesse hospital, já mora aqui na Alemanha há 10 anos, e eles colocaram essa pessoa como nossa responsável para aprender as coisas, caso precisar de alguma coisa, a gente tenha quem recorrer, que fala a nossa língua. E aí foi apresentado o hospital, foi apresentado o setor de cada um, onde cada um iria depois trabalhar, então até outubro nós ficamos só tendo aula online e conhecendo, e fazendo uma integração, né? Conhecendo o hospital, conhecendo a cidade, e só em outubro que eu fui mesmo para o hospital para trabalhar. Porque assim, aqui, por enquanto, né, como eu não sou enfermeira, eu não tenho ainda o reconhecimento do diploma, essa minha prova vai acontecer só em setembro ou outubro, e eu trabalho como ajudante de enfermagem, que é plegar reto, então seria como ajudante, eu posso trabalhar, fazer algumas tarefas no hospital, mas não como enfermeira mesmo. Então, a partir de outubro eu comecei a fazer, comecei a trabalhar, comecei a ser, a ter atividades mesmo no hospital. É só uma ressalva, na verdade, na Alemanha, o curso de enfermagem é um curso correspondente a um curso técnico no Brasil, né, Valéria? Isso. E aqui a gente tem formação universitária, mas mesmo assim, aí a Valéria pode explicar melhor, a carga horária prática é maior na Alemanha, é isso, Valéria? Isso. Fazer equivalência. Aí no Brasil, o curso de enfermagem é um curso superior, aqui na Alemanha não é, aqui é um Ausbildung, que é como se fosse considerado um curso técnico. O curso de enfermagem na Alemanha são três anos, enquanto no Brasil são quatro ou cinco anos até, né, e nesse período o pessoal daqui que faz o curso de enfermagem é um tempo menor do que o nosso, né, só que eles têm muita prática, a maior parte das aulas são práticas, então acaba que a carga horária prática que eles têm é maior do que a nossa. Então, para a gente ter o reconhecimento do diploma aqui, a gente tem que fazer uma equivalência em parte prática. Então, por isso, até um dos documentos que é solicitado antes de fazer entrevista ou quando vem para cá para tentar o reconhecimento do diploma é uma equivalência, é uma equivalência não, é uma revalidação de títulos que a gente consegue na faculdade em que estudou, onde é especificado todas as matérias que a pessoa teve, a carga horária de cada matéria e quanto tinha de prática, quanto tinha de teórica. E no final é avaliado quanto que foi feito no Brasil e quanto precisa para igualar com a carga horária prática da Alemanha. Então, muitas vezes acaba sendo que a parte prática não é igual, então a gente tem que fazer aqui na Alemanha como se fosse um estágio novamente para atingir a carga horária, a prática e tentar a prova de revalidação do diploma. Então, aí tem três níveis de equivalência, equivalência total, parcial e não equivalente. A total é quando o que estudou no Brasil confere com tudo com a carga horária da Alemanha, que é raríssimo, eu nunca ouvi falar e não sei se alguém alguma vez já conseguiu, mas eu nunca ouvi falar. A parcial, que é a maior parte dos casos das pessoas que têm enfermagem, que é esse caso de que, como é parcial, tem que fazer uma parte prática aqui na Alemanha antes do reconhecimento do diploma, antes da prova de reconhecimento. Teórico-prática, a gente tem que fazer algumas aulas teóricas também. E não equivalente é quando não reconhece, não tem a carga horária não equivale nada, então tem que fazer aqui na Alemanha o curso de novo, todo o curso de três anos. Contando que quando a pessoa já trabalhou, se ela tem experiência, o tanto que ela trabalhou também é considerado como uma parte prática. Não todas as horas trabalhadas, mas é também levado em consideração como prática. Não dá para... Desde que isso seja comprovado, né? Tem que fazer com o empregador. A gente tem que mostrar, uma carta do empregador identificando quanto tempo a gente trabalhou, qual era a nossa carga horária no trabalho, e isso vale como... Isso é um ponto positivo também na equivalência, né? Sim. Dificilmente vai dar uma equivalência total, mas já conta alguma coisa. Talvez diminua um pouco de horas práticas para poder fazer. sobre isso também, não só para enfermagem, mas na Alemanha toda profissão regulamentada exige que você provavelmente tem que fazer o reconhecimento do seu diploma. E tem um site que você pesquisa lá se a sua carreira é regulamentada ou não, se precisa de reconhecimento. reconhecimento. A gente vai colocar no chat o site, aliaquenon.de. E isso é bem legal, porque você já sabe se você vai precisar desse reconhecimento, né, de diploma ou não. Mas para as carreiras da área de saúde, a gente teve na última conversa gente da área de farmácia e tal, é tudo regulamentado, aí precisa fazer essa equivalência. E eu ainda estou no processo, apesar de eu ter trabalhado 12 anos no hospital e ter estudado também, feito estágio normal na faculdade, eu ainda estou no processo de parte prática, eu ainda estou trabalhando e estudando para o reconhecimento do diploma. Então eu fiz a prova do B2 aqui na Alemanha, a prova de proficiência, e agora estou só estudando para a prova de reconhecimento. para que realmente aconteça em outubro, no máximo. Tomara, uma torcida aqui. E Valéria, me diga uma coisa, aí você começou a trabalhar efetivamente em outubro, e você, e aí, como que foi a relação com o empregador? Eles pagam os mesmos benefícios para um estrangeiro e para um alemão, como que é isso, assim, na real? Sim, os benefícios são os mesmos, a gente recebe, por exemplo, a gente, todos os, no lerite, tudo que tem de, por exemplo, eu trabalhei um pouco a mais, eu recebo um adicional, se eu trabalhei noturno, eu tenho adicional noturno, da mesma forma que todo mundo. Então não tem diferença nenhuma para quando a gente é estrangeiro ou não, e a única coisa, assim, é que desconta bastante imposto, não só para quem é estrangeiro, mas para as outras pessoas também. Aqui na Alemanha, acho que muita gente já ouviu falar que desconta mesmo muito imposto do salário, a gente acaba pagando seguro-saúde, seguro-desemprego, mas a vantagem é que a gente acaba vendo que a gente tem um retorno, né, desse imposto que a gente paga. Então tudo tem um retorno, a saúde aqui é de boa qualidade, a escola é pública, não precisa pagar, então retorna o que a gente acaba pagando. E Valéria, como que você foi recebida no hospital com os seus colegas? É, alguns colegas receberam bem, né, outros colegas já nem tanto. Então, a diferença de cultura realmente é muito grande, no Brasil é normal a gente ver uma pessoa diferente, uma pessoa nova chegando, principalmente quando é estrangeiro, a gente se interessa pela pessoa, a gente, no hospital, quando está treinando, a gente pega na mão, mostra como funciona, acompanha, ensina tudo, aqui é diferente, aqui não tem muito esse negócio de pegar na mão, mostrar como é que funciona, eu percebi assim, que olha, é assim, a pessoa mostra uma vez, pelo menos no lugar onde eu estou, não sei se é todo lugar assim, é assim que funciona, te mostra uma vez, e agora é por sua conta, então a maior parte das vezes a gente tem que se virar sozinho, e também não são todas as pessoas que entendem que a gente está começando, que a gente não fala um alemão perfeito, que precisa um pouco de ajuda, então às vezes a pessoa tem que falar mais devagar, alguns tem paciência para isso, outros não, alguns até falam um pouquinho mais rápido para mostrar que você não sabe nada ou precisa aprender muito, e é um pouquinho difícil nessa parte sim, mas aí o esquema é a gente se acostumando, se adequando com o jeitinho de cada um, por exemplo, eu acabei descobrindo que se eu quero aprender alguma coisa eu tenho que pedir, não adianta esperar alguém vir me mostrar, eu tenho que falar, olha, eu não sei fazer isso, você pode me mostrar? Algumas pessoas vão e mostram, ensinam, outras pessoas falam, não, aí eu vou, peço para outra, então tem que ter bastante paciência, a gente tem que, na verdade, a gente tem que vir para a Alemanha, sabendo que é um outro país, que é uma outra cultura, que é um outro continente, são pessoas diferentes, com um jeito diferente do nosso, então não adianta a gente vir para cá querendo achar que a gente vai trazer o Brasil para a Alemanha, a gente tem que se adequar à cultura daqui, não perder nossas raízes, lógico, mas a gente tem que se adequar à cultura daqui, senão a gente acaba sendo infeliz. É engraçado isso que você falou, porque, na verdade, isso reflete muito a formação também dos alemães, os alemães são formados desde a escola para serem mais independentes da busca da sua, da informação, então nem tudo vem tão mastigado, assim, né, como para a gente, assim, e o alemão está acostumado, às vezes não é nem, ou provavelmente, nem tudo é por mal também, não é nem, tipo, pessoal, é assim que ele reagiria, reagiria talvez com o alemão igual, né, assim, da mesma maneira. E eles são muito diretos aqui também, né, então, às vezes, o que para a gente no Brasil é uma ofensa, para eles é só honestidade. É, está sendo... Então, por exemplo, se eles acham que eu não fiz direito, vão chegar e vão falar, olha, você não fez direito, está errado. A pessoa no Brasil ou não fala, ou fala para outra, ou chega com mais jeitinho, explica, olha, você deve observar que tem alguma coisa errada, talvez você tenha feito errado. Aqui não, não tem contor, né, direto, ó, você fez errado, você tem que melhorar, ó, não gostei disso. Mesmo na parte pessoal, né, no relacionamento pessoal, as pessoas falam, ó, não gostei da sua roupa, a minha roupa está bonita, não. então é bem assim, então não é uma ofensa, a gente tem que se acostumar com isso. Não é pessoal, é o jeito deles, eles foram criados assim, a cultura é assim, e se a gente não conseguir se adequar, a gente fica infeliz aqui, né? Mas o bom é que você pode usar da mesma moeda, né? Exatamente, e ninguém se ofende. Exatamente, você pode se colocar de maneira direta, honesta, né, assim, no limite sempre, né, do bom relacionamento, mas você pode se colocar e ninguém vai, você pode falar assim com o seu chefe, que ele não vai falar, pô, como assim, você vai falar comigo desse jeito? Não existe isso também, isso é bom, aí você pode usar em benefício próprio essa... E você que sabe também não existe, né? Ah, você prefere trabalhar de tarde ou de manhã? Ah, tanto faz, não é tanto faz, você tem que preferir alguma coisa, então, não, manhã. Exatamente, mas é muito curioso quando a gente também se depara com essas diferenças, porque também tem um processo de se reconhecer nessas diferenças, né, de identificar qual é, assim, a reação princípua de nós, dos brasileiros, como é que a gente se porta, e às vezes a gente só se enxerga no confronto ou, né, com o outro, com o outro diferente, isso é enriquecedor pra todo mundo, com certeza, ninguém falou que é fácil, falou que é efeito. Mas compensa, compensa sim. Exatamente. Ô, Valéria, e me diga uma coisa, você foi sozinha pra Alemanha, como que tá, tem alguém da sua família com você? Em agosto eu vim sozinha pra cá, né, porque pelo processo a gente não poderia trazer a família a princípio, porque pra trazer a família a gente tem que ter um apartamento, a gente tem que comprovar a renda, a gente tem que mostrar que a gente tem um espaço em que comporta uma família, um apartamento com tantos metros quadrados pra tantas pessoas, e no começo a gente não tem isso, né, primeiro que pra alugar um apartamento tem que ter três últimos contra-cheques, pra ter o contra-cheque a gente tem que estar trabalhando, então não tem como, no começo não tem como trazer a família pelo processo, né, a não ser que a família dê um jeito, descendência alemã, ou passaporte alemão, não sei, mas pelo processo não, eu vim sozinha, aí eu fiquei aqui até dezembro sozinha, e em dezembro meu filho veio, veio como turista, né, veio com um não precisa de visto pra vir pra cá como turista, brasileiro não precisa de visto, mas ele veio com um tempo de três meses pra ficar aqui, e nesse período que ele tava aqui, meu filho tem 15 anos, agora, né, ele veio com 14, e nesse período que ele ficou aqui, eu tentei a reunião familiar, como eu já tinha a minha carteirinha de, como se fosse um RG, né, aqui na Alemanha, eu consegui fazer com que meu filho ficasse comigo, porque ele é menor de idade, então, deu certo a reunião familiar, ele não precisou voltar pro Brasil, né, no final desses três meses como turista, e ele tá aqui comigo até hoje, graças a Deus, e que continue. Ai, que bom, isso é importante, aliás, até, eu sei que agora tá tudo parado, né, não tem visto ser demitido pelo consulado ou pela embaixada, mas, é, inclusive, a orientação que eles têm passado, assim, se você vai, precisa de um visto, e isso pode variar, desde o visto pra procurar emprego, que é possível, pra fazer curso, enfim, a orientação é, vá como turista, chegue na Alemanha e dê entrada no visto que você precisa, porque eles não têm braço pra dar conta da demanda que tem aparecido pra emissão de visto do Brasil, então, assim, não é, é a orientação do próprio consulado, fala, olha, a gente sugere até que a pessoa vá como turista e dê entrada no processo por lá, porque, às vezes, é mais fácil, é mais, não vai dar problema, claro, a pessoa não pode esperar os dois meses e meio pra começar a se mexer, ela tem que chegar e já, né, se articular pra ver o que é necessário e tal, mas, é, isso acontece e acontece com cada vez mais frequência da pessoa dar entrada no visto necessário só em solo alemão, né. Bom, e já que eu falei do meu, desculpa, pode falar, não, pode falar, já que eu falei do meu filho rapidinho, só pra lembrar, inclusive falando sobre benefício, nós brasileiros, nós estrangeiros, né, como os alemães, a gente, quando tem filho, também tem direito a receber uma ajuda de custo pro filho, então, no total são 219 euros e a gente recebe mensalmente, né, quem tem filho, essa ajuda de custo até o filho completar 25 anos se ele estiver estudando. 25? É, se ele tiver, se comprovar que está estudando até 25, se ele parar de estudar até 18. E isso é pago pelo governo, na verdade. Pago pelo governo. É. E por falar em valores, não sei se você não se incomodar, qual que é a média do salário de um enfermeiro na Alemanha? Olha, aqui, quando eu já cheguei aqui, né, no primeiro mês que eu cheguei, eu já comecei a receber o salário do ajudante de enfermagem, que é 1935 euros bruto, e depois que eu tiver o reconhecimento do diploma, aí eu passo a ganhar como enfermeira mesmo, que aí o valor é 2.000 euros 785. E você recebeu o salário de ajudante mesmo nesse processo de integração que você não estava efetivamente trabalhando? É, no primeiro mês eu já recebi, mesmo sem estar trabalhando no hospital, no contrato, já estava determinado que colocando o pé aqui na Alemanha o nosso salário já seria 1935. Até reconhecer o diploma. Entendi. E me diz uma coisa, Valéria, como que funcionaram ou funcionam, se é que você está nesse processo ainda, essa coisa da vida prática, por exemplo, achar um apartamento, se inscrever no departamento do estrangeiro, que todo estrangeiro quando chega tem que fazer a sua inscrição, como é que foi isso? Vocês tiveram esse respaldo do hospital também para fazer? tivemos. Essa pessoa que é brasileira, que ficou responsável pelo meu grupo, ela ajudou a gente a fazer todo esse processo, então ela nos acompanhou em fazer registro na cidade, ela acompanhou todo mundo no médico, porque no começo a gente tem que ter um médico médico da família, como se fosse médico da família, né? e para a gente saber quem que era o nosso médico e esse médico depois acaba encaminhando para outras especialidades caso precisar. Então, ela já apresentou a gente para o médico e o médico para a gente, ela acompanhou também em tudo que era necessário para fazer documentação, para registros, no departamento de estrangeiros também para a gente dar entrada no nosso RG, na nossa carteirinha de cidadão aqui, então tudo isso essa pessoa aqui nos ajudou. Então, até a gente começar a trabalhar no hospital, até a gente começar a engrenar, a conhecer um pouco a cidade, a começar a andar sozinha, ela ficou perto da gente. Então, agora não mais, porque cada um está um pouco mais independente, mas a gente teve esse apoio o tempo todo. Isso é uma super ajuda, nossa. Agora, a busca de apartamento, inclusive eu estou vivenciando isso agora, e quando a gente chegou aqui, a empresa já deixou, já arrumou o apartamento para cada um, que é um fériem bono, que é como se fosse um apartamento de férias, é um kitnet, como se fosse um kitnet no Brasil, uma kitnet, e aí a gente que paga do nosso bolso, é um aluguel, o aluguel nós que pagamos com o nosso salário. E eu estou nesse fériem bono até hoje, e agora meu filho chegou, ele é feito para uma pessoa, meu filho chegou em dezembro, eu estou em duas pessoas numa kitnet, eu e meu filho. E eu estava juntando dinheiro, primeiro, para comprar móveis, para pagar calção, e agora que eu consegui juntar, eu estou procurando um apartamento para mudar. Aí é um pouco difícil, porque não é como o esquema do Brasil, pelo menos na cidade que eu morei, eu lembro que para você conseguir um apartamento, a gente ia na imobiliária, olhava o catálogo, os apartamentos na internet, demonstrava interesse, pegava a chave, ia lá visitar, devolvia a chave, e falava se você queria ou não. Se tivesse uma pessoa na frente, eu esperava a pessoa decidir, se não tivesse, o apartamento era seu. Então, aqui, o dia da visita no apartamento é determinado pela imobiliária, então, às vezes, não coincide no dia que eu posso, às vezes, não coincide, tem outras visitas nesse dia, e uma pessoa já se interessa, já demonstra interesse, e acaba pegando o apartamento antes, então, é um pouco complicado, estou sofrendo um pouquinho para conseguir achar apartamento aqui. E demora um pouco, tem muita procura de apartamento aqui, é muito disputado do apartamento, e espero que logo dê certo também. Não, vai dar. Isso, até queria também deixar mencionado aqui para vocês, que tem algumas possibilidades de você ter respaldo nesse processo, se você muda, né? Primeiro, tem um portal que foi criado pelo Götter também, Götter, e tem várias línguas, em português, ele já está bem colocado, ontem a gente fez uma apresentação sobre ele, tem umas pessoas que estavam aqui, ou estavam ontem na apresentação, que estão aqui, no Mindvake, chama Mindvake Nartotla, né? Meu caminho para a Alemanha. E ali também tem bem explicadinho como é que funciona, como que você, né? Que documento você precisa, como que é a lógica do aluguel, que você aluga com aquecimento ou sem aquecimento, né? Tem uma série de particularidades em relação à locação de imóveis na Alemanha e eles explicam tudo ali. E também, a depender de para onde você vai, a Alemanha tem essa estrutura muito consolidada de respaldo, de apoio a estrangeiros. Então, tem os welcome centers que você pode receber informação gratuita. Claro que tem demanda, a gente sabe disso, mas eu sei que toda a orientação que você recebe por ali é de graça. E eles podem ajudar a identificar escola para os seus filhos, mesmo moradia e até trabalho também. Isso existe, existe uma rede muito, muito consolidada de apoio para receber os estrangeiros. Valéria, e como que é a cidade que você mora? É legal, é pequena, grande, como é que é? É legal, é pequena, é uma cidade pequena, bem no norte da Alemanha, uma cidade praiana, portuária, e é bom porque, assim, não é uma cidade agitada, é bem fácil de se locomover aqui, a maioria das coisas eu faço tudo a pé, não preciso, vou para o trabalho a pé, meu filho vai para a escola a pé, vou para as compras a pé, então não tem muita necessidade de transporte, é fácil, assim, de, e é uma cidade bonita, né? Tem praia, tem bastante natureza, é perto de muita coisa, é perto de muitas outras praias bonitas também, e, ai, eu estou bem satisfeita aqui, eu gosto bastante daqui. que bom, e o custo de vida? Ah, mais uma vantagem, por ser uma cidade pequena e não uma cidade central, né, ela, os aluguéis aqui são mais baratos, para se viver aqui também, dá para viver tranquilo, roupa, se bem que não só aqui, roupa, geralmente na Alemanha, eu acho que é mais barato, eu acho, não, é bem mais barato, supermercado, alimentação, é tudo mais barato, lógico que tem as coisas caras, né, mas aí é para quem quiser comprar, mas não é aquela coisa que a gente não tem opção, geralmente as coisas são bem mais baratas aqui, e, nesse lugar que eu estou, nessa cidade que eu moro, principalmente, né, aluguel, essas coisas, é muito, muito mais em conta mesmo. Isso varia muito, né, eu sei que as cidades mais caras da Alemanha, nesse sentido, São Munique e Hamburgo, de aluguel, de conta de vida, mas, enfim, tem, mesmo assim, você tem razão, coisa de roupa, de comida, é bem mais barato mesmo que a nossa percepção, né, assim, aqui no Brasil, ou seja, com um salário, mesmo o salário de ajudante, as pessoas sobrevivem, né, conseguem tocar a vida. É assim, eu, mesmo com o salário de ajudante, né, eu tenho meus gastos aqui, né, eu pago aluguel, eu ainda pago algumas coisas no Brasil, que eu acabo mandando dinheiro para minha família pagar para mim, mas, foi a, acho que é a primeira vez na vida que eu consegui guardar dinheiro, no Brasil, eu nunca tinha conseguido guardar dinheiro por mil e um motivos, pagava escola, pagava plano de saúde, pagava aluguel, e não sobrava quase nada, mas, aqui, eu estou, até satisfeita, que eu estou conseguindo guardar dinheiro, que eu estou, agora, por exemplo, que eu pretendo me mudar, todo o dinheiro dos móveis, eu já consegui guardar, e ainda assim, eu não fico desesperada, não, hoje eu não posso comer, não posso fazer nada, não, é lógico que eu não esbanjo, mas eu consigo fazer uma boa compra de supermercado, para mim e para o meu filho, a gente compra as coisas que a gente gosta de comer, de vez em quando a gente come fora, é uma vida tranquila, não é, ninguém fica rico, de repente, não é o motivo de ficar rico, porque ficar rico é bem diferente, do que ter uma vida estável, mas eu tenho, eu fico tranquila, aqui eu sinto que eu consigo viver bem, eu consigo me alimentar bem, eu consigo me vestir bem, tanto eu quanto o meu filho, ele estuda numa escola boa, e eu não pago nada por isso, tudo bem que eu pago imposto, mas eu não tiro mais nada além disso, e a gente ainda tem qualidade de vida, a gente tem segurança, quando está calor a gente pode dormir de janela aberta, a gente pode andar na rua 10h30 da noite, que não tem problema, então isso não tem o que paga, não tem dinheiro que paga, e poder andar, olhar o celular, sem ficar olhando para trás, para ver se tem gente vindo, até no começo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito tempo morando em São Paulo, para fazer o curso de alemão, então era aquela loucura, cuidado com a bolsa, cuidado com não sei o que, aqui no começo, quando eu cheguei, eu escutava gente correndo, treinando, eu já olhava para trás, segurava a bolsa, e na verdade, a gente tem esse costume, mas aí fui me acostumando aos poucos, mas não tem perigo nenhum, é lógico que existe perigo também na Alemanha, mas não é tão grande assim, quanto todo o risco que a gente corre, no Brasil, nas cidades do Brasil. Deixa eu fazer um comentário, aqui uma resposta, para alguns comentários do chat, uma pessoa perguntou se outros processos como os seus vão acontecer, se tem uma demanda grande para profissionais da área de saúde ou de enfermagem na Alemanha, tem uma demanda enorme, a gente tem dados oficiais com projeções de demanda, até demanda represada tem chance de ser coberta por profissionais da Alemanha até 2035, o que acontece? A população vai envelhecendo, vai também precisando de respaldo, o sistema de seguridade social que é obrigatório, seja privado ou seja público, mas todo alemão precisa ter um seguro, e esse seguro pressupõe que a pessoa vai ter um respaldo de cuidados, a partir de uma determinada idade, ou a partir do momento que ela não se sinta mais, ou não seja mais capaz de viver com independência, e isso é bastante forte, e eles estão projetando assim a demanda por pelo menos 400 mil profissionais da área de enfermagem, nos próximos anos, então é muita coisa, a tendência é assim, quer dizer, agora, claro, a pandemia trouxe uma perturbação nesse processo todo, mas a programação é que haja outros processos, como o da Valéria, orientados pela Bundesagenturso Arbeit, e também tomando os devidos cuidados, eu sei que tem várias agências particulares que também fazem esse tipo de recrutamento, nada impede que você também procure vagas individualmente, é claro que estar coberta por um mediador, seja ele público, idealmente público, mas privado também, enfim, você não fica tão sozinha no jogo, se acontece alguma coisa, quando você vai por um processo mais estruturado, você tem que recorrer a uma ajuda e tal, porque, claro, pode acontecer também, mas nada impede que também as pessoas procurem trabalho, tanto no LinkedIn, quanto no LinkedIn da Alemanha, a gente coloca aqui no site do chat, então, assim, no site da Bundesagenturso Arbeit, que é a Agência Federal para o Trabalho da Alemanha, eles têm um site só voltado para enfermeiros e enfermeiras, cuidadores, profissionais da área de saúde, em português, então, ali também você pode se informar, tem explicação sobre o processo, o que é importante, o que não é e tal, então, tem muita, realmente, uma demanda que não tende a se esgotar em breve, e muito profissional é buscado ainda. Olha aqui, Valéria, deixa eu ver mais perguntas. Uma pessoa pergunta, queria saber da adaptação do seu filho em relação à escola. Na verdade, ele ainda está na fase de adaptação, né? Porque com todo o processo, né, até conseguir o visto dele aqui, depois que eu conseguir o visto, até procurar a escola, entrar com todos os documentos, ele começou a escola no começo de maio, então, e ainda estava no período de, de, como fala? Pandemia. Pandemia. Ou da quarentena, na verdade. Da quarentena. Exatamente. É. E, então, ele teve aula online, até três semanas atrás. E há três semanas atrás é que ele começou a escola mesmo com as aulas presenciais. Então, ele teve, na verdade, três semanas, né, para se adaptar na escola. Então, ele conseguiu, assim, fazer alguns amigos. Ele fala um pouquinho de alemão, fala bem alemão. Ele fez no Brasil também curso de alemão. E aqui ele continua estudando. Mas ele está ainda fazendo amizades. Também é um pouquinho mais difícil de fazer amizade como no Brasil, né? Porque são adolescentes, ele também tem pouco tempo de contato com as pessoas, ele precisa de mais tempo. E agora, hoje, foi o último dia de aula, que agora começam as férias escolares aqui, né? As férias de verão. Então, ainda está passando por isso, né? Não teve grandes dificuldades até agora, graças a Deus, né? Foi tudo bem. Mas ele ainda não fez amizade de poder, olha, eu tenho um amigo para passear, eu tenho um amigo para fazer alguma coisa. Mas ele ainda está nesse processo. Eu ainda não tenho um bom tempo, assim, para falar se foi uma boa adaptação ou não. Acho que está sendo ainda. Mas ele não está desanimado, tá? Não, não. Ele está bem animadinho, ele gosta. E agora, nas férias, tem um curso de férias aqui também, né? Que participam algumas pessoas da escola. Então, ele está inscrito, fiz a inscrição dele para ver se ele consegue conhecer mais pessoas, se ele consegue ter um contato além da escola, né? Numa situação mais descontraída. Ah, tem uma outra pessoa que pergunta se a demanda maior é por generalista, pelo enfermeiro generalista. Não, tanto faz. Não tem muita... Por exemplo, no processo que eu participei, teve gente que tinha especialização em UTI, especialização em... Como que fala? Pediatria. E tinha pessoas que também não tinham experiência nenhuma. Então, tanto faz. Assim, a única coisa é que, quando a pessoa tem uma especialização em alguma coisa, é direcionado para aquela área que gosta mais, né? Por exemplo, se eu tenho uma especialização em pediatria, provavelmente eu vou trabalhar na pediatria. Mas, tanto faz. Se é generalista ou se não é, não tem... Você conseguiu escolher a área, a sua área de trabalho? Eu não escolhi. Como eu já tinha trabalhado bastante tempo em parte cirúrgica, né? Em unidade pré e pós-operatória, eu... E também, nesse período que eu fiquei no hospital, eu fazia alguns plantões em outros lugares, que eu também gostava. Então, na hora de escolher, eu deixei a cargo do empregador e acabei ficando na oncologia. E hoje eu estou bem satisfeita lá. Gosto bastante na parte de oncologia. E o impacto? Você já foi vacinada, Valéria? Já, né? Assim que você chegou, você já deve ter sido vacinada. Eu tomei só a primeira dose. Tomou a primeira dose. É. E agora deu uma acelerada no ritmo da vacina aí também, né? Deu uma acelerada, sim. O Valéria, e a relação com a língua? Como anda? Você acha que realmente é importante, é necessário falar alemão? É, essencial. Porque, assim, não tem como a gente chegar aqui e querer fazer amizade ou querer trabalhar sem se comunicar em alemão, né? A língua aqui é alemã. Então, a gente tem... Pra sobreviver, a gente tem que falar a língua que se fala no lugar. No caso, o alemão. Então, é importantíssimo, tanto pra fazer amizade, tanto pra se relacionar no trabalho, socialmente, escutar o paciente, né? No meu caso, na minha profissão, escutar o paciente, você explicar pro paciente como que um procedimento funciona, como que acontece, o que que ele tem. Então, não tem jeito. Tem mesmo que ter uma base de alemão. Se esforçar... Alemão, realmente, não é uma língua fácil, porque ela é bem diferente da nossa, né? Bem diferente do português. Mas, com dedicação, dá pra aprender numa boa. Com dedicação, consegue, aos pouquinhos, aprender. E eu tô ainda, né, nesse processo de aprendizagem. Não tô fluente, não vou falar que eu tô fluente, porque eu ainda penso, às vezes, pra falar em algumas situações. Eu ainda tenho que pensar um pouquinho. Mas, tudo é a convivência, é o contato com a língua, é a prática. Então, já dá pra... A gente recebe sempre essa pergunta, né? Ai, mas eu sou de um profissional de tal área, sei lá, na área de TI, ou de engenheiro. Você acha que eu não consigo achar um trabalho pra eu falar inglês? É o que a gente sempre fala, assim. Não é impossível, a depender da sua área, depender da cidade que você vai, uma cidade maior, enfim. Mas você vai se restringir a um nicho, né? Assim, é possível, mas não é regra, né? Pelo que a gente vê em todas as áreas, realmente. E a língua exerce um papel fundamental pra facilitar na sua integração, né? Que se realmente você se dispõe a mudar a sua vida, e você, com certeza, vai ser melhor acolhida, ou vai conseguir mais chances, tanto de interagir com as pessoas, quanto profissionalmente também, se você se dispõe a falar o idioma. Isso é um fato. É claro, você tem razão. Não é um idioma fácil. Imagina a gente, nós três aqui do projeto, nós também temos... Todo mundo é brasileiro, né? Aprendeu alemão, enfim. E são anos de relação com a língua, menos ou mais intensamente, vai depender do momento, mas é um processo constante, né? Com certeza é. Mas, assim, o fato de você se dispôr a falar já muda completamente o jeito que a pessoa recebe você, ou que é completamente diferente. Então, a gente sempre reforça essa importância. Aprender o idioma realmente é uma porta de entrada para te ajudar nesse processo. A gente até recebeu uma pergunta aqui, que veio no privado para mim, perguntando se tem alguma dica para ajudar a acelerar esse aprendizado do alemão. Estudar. Estudar, estudar, estudar. Acelerar, acelerar, eu acho que é mesmo dedicação. Ler bastante, ler jornal em alemão, no celular que a gente tem, né? A gente consegue acesso, na internet a gente consegue acesso ao jornal alemão, notícias em alemão, e fazer o que o professor indica de tarefa, por exemplo, leituras, quem faz curso de alemão, praticar em casa também, não só uma vez ou duas vezes por semana, na sala de aula, tudo aí, por mais que seja importante, não vai ser tudo para aprender. Então, a gente precisa mesmo de dedicação. Como a Sueli, acho que perguntou agora, foi sim sete meses de alemão, do A1 para o B2. A gente tinha aula integral, né? Do comecinho, das nove da manhã às cinco da tarde. E nesse período, ainda tinha que chegar em casa, a gente tinha bastante tarefa, porque tinha que aprender alemão. Meu objetivo era aprender o alemão. Então, apesar de estudar até cinco horas da tarde, ainda tinha que chegar em casa, estudava mais um pouco, e às vezes fazia texto, escrevia textos, tudo para o dia seguinte, no dia seguinte fazia tudo de novo, final de semana estudava, porque, na verdade, eu tinha uma meta, eu queria vir para cá, abandonei meu emprego, abandonei, não abandonei, né? Deixei por um tempo minha família para mudar de cidade, para estudar alemão, então eu precisava fazer aquilo valer a pena. Então, foi assim que eu consegui me virar bem aqui. É, mas é uma determinação mesmo, né? É. Então, porque nenhum caminho é fácil, mas é importante ter essa determinação, com certeza. Valéria, deixa eu te... Ah, eu vou responder uma pergunta aqui para a Jéssica, ela tem dúvida em relação ao curso de alemão ainda no Brasil, o que acontece se houver reprovação em alguma etapa e se existe a possibilidade de fazer de novo? Pelos processos que a gente vê, na verdade, isso depende muito do empregador. Assim, se o empregador determina, você pode fazer a prova duas vezes, se você não passar na primeira, você tem mais uma chance. É o que normalmente acontece. Assim, normalmente, ela já prevê que, eventualmente, a pessoa pode ter uma outra chance. E como a Valéria comentou, por exemplo, para os certificados, você tem que comprovar quatro habilidades, né? Então, é ouvir, falar, compreender e escrever. Então, é difícil que a pessoa... É improvável que a pessoa, depois de um curso tão intensivo, reprove em todas. normalmente, ela tem que refazer uma, um ou outro módulo, né? Que vai comprovar uma ou outra habilidade. Mas, pelo que a gente vê nos processos, normalmente, existe, sim, uma segunda chance de fazer um certificado. Não sei como é que foi no seu, Valéria. Eu tinha que fazer as quatro provas de proficiências, mas se eu não passasse no A1, no A2, no B1, não teria problema. Eu tinha que passar mesmo no B2. Era mais para a gente ir treinando, se aperfeiçoando, né? E, no final, acabou que o B1 também valeu a pena, porque, na verdade, a gente acabou vindo para cá com o B1. Então, quem passou em alguns módulos ou todos os módulos do B1, conseguiu vir para a Alemanha. Mas, no meu processo, foi isso. Não foi exigido que passassem todos os, os níveis de proficiência. De primeira. De primeira, é. Mas, o B2 tinha que passar nas quatro habilidades. Sim. Outra pergunta aqui, Valéria, se você já sofreu algum tipo de preconceito na Alemanha por ser brasileira. É, preconceito, preconceito, assim, descarado, acho que não. Mas, eu entendo que, por exemplo, até cheguei a comentar com a Carla, com a Gabriela e com a Érica, que a minha busca por apartamento, às vezes, eu tenho a impressão que eu não consigo tão fácil um apartamento pelo simples fato de ter um nome estrangeiro. Então, que às vezes a gente precisa se comunicar por e-mail primeiro, né? Antes de fazer o contato com a pessoa, a gente se comunica por e-mail. E as outras pessoas também se comunicam por e-mail. Então, eu tenho a impressão, quando a pessoa se depara com o nome, Valéria, com acento, não sei de onde veio isso. Então, às vezes, eu entendo que não sei se é preconceito, mas faz diferença. Então, na hora de escolher entre as pessoas que vão conseguir o apartamento, que vão visitar primeiro o apartamento, eu acho que eu acabo ficando um pouquinho para trás. Mas é isso. E também, às vezes, no trabalho, também não sei se é exatamente preconceito, mas muitas vezes eu sinto que algumas pessoas não me consideram parte da equipe, não só no meu caso, como no caso de outros colegas que estão aqui, porque a gente é estrangeiro, porque a gente não está ali há tanto tempo quanto eles, a gente não fala tão bem quanto eles, apesar de falar o alemão, de se comunicar bem, a gente não tem a fluência que eles têm, o jeito que eles trabalham. Então, acho que é um pouquinho... Algumas pessoas, sim, fazem diferença. Nunca sofri um preconceito agressivo, mas eu entendo que esse tipo de atitudes demonstram um pouquinho de preconceito. E assim, em perspectiva ainda, eu acho que você conseguiu tanta coisa em pouco tempo, não faz nem um ano que você chegou. Dez meses que estou aqui. Eu sei que quem está normalmente no olho do furacão não tem essa sensação, mas quem vê de fora, você conseguiu tanta coisa, realmente, em tão pouco tempo, em menos de um ano conseguiu chegar... Quer dizer, já foi empregada, isso é ótimo, mas já está se preparando para o reconhecimento, já conseguiu levar seu filho, ele já está na escola. Então, assim, só vejo um futuro melhor, realmente. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, cada coisa que eu fiz... Eu morava no apartamento, eu vendi todos os meus móveis para poder ir para São Paulo estudar. Eu não tinha como pagar dois aluguéis. Ou eu pagava um aluguel em São Paulo ou pagava na minha cidade. Então, não tinha como. Então, eu abandonei o meu apartamento e devolvi o apartamento, vendi todos os meus móveis. No período que eu estudava alemão, eu passei a morar com a minha mãe, meu filho também. E quando eu vinha de São Paulo, eu visitava meu filho na casa da minha mãe. E hoje eu olho para... Vendi carro, vendi tudo. Tudo para poder vir para cá. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, olha o que eu fiz. Mas, graças a Deus, está valendo a pena, deu tudo certo. e consegui o objetivo que eu queria, que era vir para a Alemanha. Graças a Deus também. Porque teve gente que fez, participou do processo, fez a mesma coisa que eu, veio de outro estado, às vezes vendeu tudo e não conseguiu passar no B1 e acabou voltando para trás. É sempre pular do precipício. Às vezes você consegue cair em terreno, mas não deixa de ser, com certeza. Mas, é, eu acho que é importante mesmo ter essa dimensão, né, do caminho percorrido, assim. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. A gente pode marcar uma outra conversa para o ano que vem, você vai ver, você vai poder contar um outro outro outro. Coitado. Então, está bem mais avançado isso, né? Gente, mais alguma coisa? Alguém quer saber mais alguma coisa da Valéria ou da gente? Fiquem à vontade, senão a gente já vai encerrar, porque é tarde na Alemanha e a Valéria trabalha amanhã. Eu acho que a Flávia colocou uma pergunta aqui. Ó, você consegue se tem acesso ao chat, Valéria, está vendo? A Flávia. Você tem alguma dica? A da entrevista? Então, como eu falei no começo, assim, na entrevista, é importante que você tenha em mente, né, se você realmente quer vir para a Alemanha, se você quer aceitar todos os desafios, e assim, levar todas as perguntas que tiver, levar todas as dúvidas, tirar as dúvidas mesmo na hora da entrevista, perguntar tudo em relação à família, em relação ao salário, em relação a benefícios, em relação à moradia, se você vai ter onde ficar quando chegar na Alemanha. Eu acho que o mais importante é isso, e outra coisa que eu tenho impressão é que aqui, eles não querem muito saber de títulos. Então, não importa se tem mestrado, não importa se tem doutorado, porque a enfermagem aqui é um pouco diferente da enfermagem do Brasil, né? A enfermagem no Brasil, a gente tem muita atividade administrativa, muita tarefa administrativa, e aqui na Alemanha é muito pouco a tarefa administrativa, é mais a parte mão na massa mesmo, o enfermeiro aqui dá banho, faz curativo, quando precisa, e faz a medicação, é como se fosse o técnico em enfermagem no Brasil, que é o enfermeiro aqui. Então, muita, eu acho que a visão que eles têm é que quando a pessoa é muito qualificada, vai se frustrar chegando aqui e ter que fazer toda a parte braçal, braçal entre aspas, né? Na verdade. Então, eu acho interessante às vezes mostrar, mais do que mostrar os títulos que tem, as especializações que fez, é mostrar que tem experiência prática. Olha, eu já trabalhei em tal estação, o que você fazia, lá eu dava banho, eu fazia curativo, ajudava o paciente a comer, a andar, então, eu acho que isso tem mais peso do que quando a pessoa fala, ah, eu tenho mestrado, eu fiz pesquisa em tal coisa, eu tenho especialização em duas, três áreas, então, acho que tem mais peso quando você fala que sabe pôr a mão na massa mesmo. É, até por conta da qualificação da carreira, né? Na Alemanha mesmo, como você explicou, faz sentido. E o que mais? Ó, muitos, muitos parabéns, aí agradecimentos também, e muita gente falando, olha aqui, ó, que legal, conheço essa história, vamos ver, eu tinha mais um... Não, acho que é isso mesmo. Alguém quer? Gabi, Érica, alguma coisa? Gente, muito obrigada pelo interesse, pela participação. Qualquer dúvida, repito, vocês podem conversar diretamente com a gente, né, com pré-integração, com o projeto que pode orientar vocês individualmente, que a gente pode conversar, e aí a gente mergulha em cada... cada especificidade. Se a gente não souber a resposta, o que é bastante comum, a gente tem respaldo de outras instituições, o projeto tem uma parceria com uma instituição que é especializada em migração, então, em questões que a gente não consegue responder, a gente os aciona, eles nos respondem em 24 horas e a gente passa adiante o retorno deles. Também é importante que vocês saibam que a gente se dispõe a orientar ao longo de todo o processo, não é porque vocês fizeram uma conversa eventualmente com a gente, que se mais para frente, na preparação, surgiu outra dúvida, não pode mais falar, pode entrar em contato. A gente tem tido vários casos, isso nos deixa felizes, na verdade, porque gente que já passou pelo aconselhamento, avançou na sua contratação, ou na sua viagem, enfim, surgiu outra dúvida, entre em contato de novo com a gente, a gente fica sempre à disposição. Valéria, muitíssimo obrigada, obrigada mesmo por compartilhar com a gente, suas histórias de inspiração. Desculpa. Desculpa, eu posso falar. Imagina, agradeço pelo convite novamente, agradeço a participação de cada um, e até, como eu já falei, Carla, se alguém tiver alguma pergunta específica, você pode passar meu e-mail, não tem problema, e a gente faz contato por e-mail também. Tá, Jória, Valéria, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom final de semana para você, para o Thales, o Thales é o que me falaram. Bom final de semana para vocês também. Obrigada, boa noite. Obrigada, Valéria. Boa noite, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.